Olá, boa noite, eu sou Caroline Blaut e já estamos de volta com o Governo Agora. Ministros das Relações Exteriores do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram hoje no Rio de Janeiro para discutir temas da agenda global. Atualmente, o Brasil exerce a presidência rotativa do bloco. O Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, primeira sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, foi o local escolhido para a realização do encontro do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Os ministros das Relações Exteriores dos cinco países debateram acordos econômicos, políticos e estratégicos na área de segurança. A reunião serviu para preparar o encontro de chefes de Estado do bloco, que vai ser realizado em novembro em Brasília. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS. O bloco tem uma grande importância econômica, porque é responsável por 22,5% do produto interno bruto do mundo e 43% da população do planeta vive nesses cinco países. Os ministros concordaram que é necessário unir esforços para combater a corrupção, o terrorismo e os crimes transnacionais. A ampliação da abertura comercial e a redução do protecionismo também foram pauta do encontro. O ministro Ernesto Araújo defendeu o fortalecimento do recém-criado Banco do BRICS para desenvolver projetos de infraestrutura na região. O que nós esperamos muito, certamente, é que o novo processo de crescimento, que eu tenho certeza está se iniciando no Brasil, com a reforma da Previdência e outras reformas, isso se traduz em mais participação do BRICS. Acho que isso será quase um processo natural, que nos grandes processos de privatização, de infraestrutura, o Banco do BRICS esteja mais presente. O ministro das Relações Exteriores do Brasil também fez um apelo para o BRICS apoiar a redemocratização da Venezuela. Eu procurei passar a nossa perspectiva do Brasil em relação à Venezuela, que é o grande desafio na nossa região, assim como há desafios nas regiões dos outros participantes, fazendo a eles esse apelo de que ouçam o anseio do povo venezuelano por liberdade, por democracia, que é algo que, para o Brasil, hoje, como os senhores sabem, é extremamente próximo, é extremamente dramático para nós. E após participar da reunião do BRICS, o ministro Ernesto Araújo informou que o governo enviou aos Estados Unidos o pedido diplomático para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja nomeado embaixador do Brasil em Washington. Com a regulamentação da Lei de Migração, publicada hoje no Diário Oficial, o governo pretende evitar a entrada no Brasil de pessoas envolvidas em crimes considerados gravíssimos, como as suspeitas de terrorismo ou de tráfico de drogas, por exemplo. Com a mudança, as autoridades vão poder barrar e deportar um estrangeiro suspeito imediatamente, sem necessidade de aguardar um prazo de 60 dias após a notificação, como é até então. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.